Uma chuva miúda Do meu coração a janela se abriu Felicidade me arrastou Pra ver Pernambuco inteiro passando Os tambores do tempo chamando Eu vou, eu vou Seguir minha gente sem eira nem beira Que não perde a alegria guerreira Segurando esse andor Casto, porto, memória da escuridão Pé preto pulindo as pedras do chão De trango a fochés e a carajés Santos, balaios, lá se vão Pra ver Pernambuco inteiro passando Os tambores do tempo chamando Eu vou, eu vou Seguir minha gente sem eira nem beira Que não perde a alegria guerreira Segurando esse andor Recife te quero do jeito que eu sei Tamanho de sol da prata luar Dos rios correndo pra ver o futuro De alma lavada até desaguar Pra ver Pernambuco inteiro passando Os tambores do tempo chamando Eu vou, eu vou Seguir minha gente sem eira nem beira Que não perde a alegria guerreira Segurando esse andor Pra ver Pernambuco inteiro passando Os tambores do tempo chamando Eu vou, eu vou Seguir minha gente sem eira nem beira Que não perde a alegria guerreira Segurando esse andor Pra ver Pernambuco inteiro passando Os tambores do tempo chamando Eu vou, eu vou Seguir minha gente sem eira nem beira Que não perde a alegria guerreira Segurando esse andor